Algo especial te preparei E sei que vou te surpreender No seu aniversário Eu comerei seu coração Tenho mal, eu me comportarei Todos vão se aborrecer O seu aniversário vai ser de onde eu vou Não precisa mais mentir o grande amor Já não há motivo nem razão É por isso que essa farsa já se acabou Bye, bye, feliz aniversário Puxa-la-la-la-la-la-la Desculpe, desculpe Sei que assim vou me rebaixar Mas desta vez eu vou ser má Nesse aniversário Eu comerei seu coração Não precisa mais mentir o grande amor Já não há motivo nem razão É por isso que essa farsa já se acabou Bye, bye, feliz aniversário Feliz aniversário Não precisa mais mentir o grande amor Já não há motivo nem razão É por isso que essa farsa já se acabou Bye, bye, feliz aniversário Não precisa mais mentir o grande amor Já não há motivo nem razão E por isso que essa farsa já se acabou Bye, bye, feliz aniversário Algo especial Algo especial Ci preparei E sei que vou Ci surprender O seu aniversário Vai ser Chilongi o pior Vai ser Chilongi o pior Vai ser Chilongi o pior Happy birthday To you Out! Tchau Tchau